Para balançar! Portal Forrozão do Marinho É proibido ficar parado Quem não dançar esse momento Não vai beijar na boca hoje Joga, 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 joga Eita forral! Arreta Lúcia! Balance do ar no PNC Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem, meu, meu prazer Você vem da minha turma bem colada Muito nunca apaixonada Caminhando lado a lado Firme e forte com você Bora, Edna, arrega, arrega! Dance, balança Dance, meu bem Eu estou com você E não te troco com ninguém Dance, balança e doce Dance, meu bem Eu estou com você Alô, Jax, sou Minas, vai! Alô, Netão de Maracapuru! Balneário, Senado, Verde e Autazes Estamos ao vivo no Dia das Vãs Vai, minha senhora e Anacaldea! Vamos lá! Alô, meu padrão, Júlio! Oi! Abração, meu padrão! Edu de Manaquiri! Meu parceiro Dudu de Maniquareta! Tamo junto! Portal Fulhozão do Patenta Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Não deu pra mim Não, garota, não tem perdãozinho Eu errei Você errou mais do que eu Valeu pra mim também Ai, ai, amor, meu bem Cadê Lúcia, cadê Lúcia? Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Você errou mais do que eu Alô, moçada de barbeiro Por você, Edu de Manaquiri! Gravando ao vivo É o de digital WR Mix Arreda, gasolina, arreda Vamos! Ô, porra! É rapaziada de Maraquiri! Alô, Dudu de Maraquiri! Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Para cuidar do verbo Todo o teu corpo no meu se encontrar Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Ei, também volta a foguete! Estoura! Bonito! Será se vou Será que você quer Será que você vai ser A minha mulher Será se vou Será se você quer Será que você vai ser A minha mulher Vou enfrentar Portal por razão Dormadeira E o povo não Para o que é Giz É rapaziada de Goiânia Não, meu doutor O doutor que veio pra ficar em Manaus É chopiolo Éom, é bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Senti o teu calor Não quero ficar longe de você Hoje minha vida é te amar Eu só quero estar Sexta-feira em Manaquiri Eu não quero te perder Quero ter você sempre ao meu lado Não vai quebrar minha flamenguista, hein? Quero ter Eu quero você só, só, só pra mim, vem, vem, vem Eita, forró Vai, foi, foi Ao vivo Estamos ao vivo em panetins Olha mais rapaz, estamos de panetins A mamãe do meu patrão aqui, meu patrão é verde Ao vivo Swing da rocha Alô, parceiro Rogério Eu vou fazer uma gás com o amigo meu Fazer com o meu amor e você consigo Vou fazer uma gás comigo meu Vou fazer com o meu amor e você consigo Meu amor, levante o esquadro que eu empurro a madeira 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 Vou empurro a madeira Eu empurro a madeira E pra quem tá sentado Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E quem tá sentado Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai puxando Vai puxando Eu empurro a madeira É o quebrado pode envolar Carimbocilibó, İguçois É o quebrado pode envolar Carimbocilibó, é o quebrado pode envolar Carimbocilibó, İguçois Regoçois é Belém do Pará Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das verdinhas que cheio pra ficar Bate pau, duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho, pode reabalar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das verdinhas que cheio pra ficar Bate pau, duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho, pode reabalar Bate pau, deixa a buginha 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 As manivelas Com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Namora à distância da morri e da saudade Se tu me ama, mudar de cidade Bate pau, deixa a buginha 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 Me dá o teu calor Bate pau, deixa a buginha Hoje é o dia das vozes É a cidade do que eu amo É a cidade do Jaraqui É a cidade gostosa demais Vai na Maracirinha Tamo junto Lindo, olha as modas Vai, encontra essa camisa linda do Botafogo Joga, joga, joga Portal Vozão do Marreira Swing do Rocha Abra a sua porta Deixa a gasolina entrar Abra a sua porta Deixa a gasolina entrar Abra a sua porta Abra a sua porta Deixa a gasolina entrar Abra a sua porta Deixa a gasolina entrar Ao vivo Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Cadê você, Mozane? Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Arregaça, Lúcia Vai Portal Forração do Marmadeira Quem gostou, Santo Grito